Se a colhera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse, quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa, quanta gente que ri talvez existe cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Raimundo Corrêa, essa é pro meu pai.